Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. 2 bilhões e 700 milhões de reais vão voltar para os cofres públicos. O montante é resultado de um acordo de leniência assinado pela construtora Odebrecht com o governo federal. As negociações foram fechadas entre a empresa e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O valor corresponde a ressarcimentos e multa, inclusive em relação a fatos internacionais. De acordo com o Ministério da Transparência, os valores serão pagos ao longo dos próximos 22 anos, corrigidos pela taxa Selic. Ainda segundo o Ministério, o valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais foi calculado pelas equipes da CGU e AGU de forma detalhada e será abatido do valor do acordo que a Odebrecht firmou com o Ministério Público Federal, autoridades americanas e suíças em dezembro de 2016. Viajar com 50% de desconto ou até de graça e ter direito a meia entrada em shows e eventos culturais. Tudo isso é possível com a identidade jovem, mas muita gente não sabe que tem direito a esse benefício. A repórter Raíssa Lopes tem as informações. Estamos em julho, época de férias. As pessoas aproveitam para viajar, mas o que muitos não sabem é que jovens entre 15 e 29 anos têm direito a viagens de ônibus interestaduais gratuitas ou com 50% de desconto. Para isso é preciso ter a identidade jovem. São duas passagens gratuitas e duas com 50% de desconto por trecho em ônibus, barcos ou trens. Para isso, basta comparecer ao guichê da Companhia do Transporte com mais de três horas de antecedência. Além das viagens interestaduais, a ID Jovem dá direito a meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos e também a isenção na taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o governo federal, cerca de um milhão de jovens já usam a ID Jovem, mas 18 milhões têm direito ao benefício e não usam por desconhecer. O problema está na falta de comunicação, de informação, que esse jovem que é beneficiário não sabe que é beneficiário. Então a Secretaria Nacional de Juventude tem realizado caravanas por todos os estados do Brasil. Nós já visitamos os 27 estados do Brasil fazendo lançamentos estaduais do programa ID Jovem para levar ao conhecimento desses jovens que não têm muito acesso às políticas sociais e que são jovens de baixa renda e que por vários motivos desconhecem desse direito para que eles possam compreender a existência do programa, gerar sua identidade jovem e passar a ter acesso a esses benefícios. Para fazer a ID Jovem, o jovem precisa ter entre 15 e 29 anos, deve pertencer à família com renda mensal de até dois salários mínimos e está inscrito no Cadastro Único do Governo. De Brasília para a TVNBR, Raíssa Lopes. E o pedido da ID Jovem pode ser feito pela internet, nesse endereço que aparece aí na tela, ou ainda por meio do aplicativo para celular. E a notícia agora é para pessoas com deficiência ou de famílias carentes. Agora já é possível solicitar o passe livre sem sair de casa. O processo pode ser feito todo pela internet. O portal para a requisição do benefício aparece aí na sua tela e é adaptado para navegação acessível. Com o passe livre, a pessoa pode utilizar o transporte coletivo interestadual de forma gratuita por rodovia, ferrovia e barco. Segundo o Ministério dos Transportes, são consideradas pessoas carentes aquelas que pertencem a uma família com renda mensal de até um salário mínimo por pessoa. Já para comprovar a deficiência, é necessário apresentar um documento padrão do Sistema Único de Saúde, chamado Atestado Relatório Médico Padrão do Passe Livre. O E-Social é um sistema online que garante mais agilidade e menos burocracia, com o envio de 15 declarações com dados trabalhistas e previdenciários em um documento único. A partir do dia 16 de julho, todas as empresas privadas, incluindo aí microempreendedor individual, MEI, usuários do sistema do Simples e pessoas físicas que têm empregados, também deverão enviar as informações dos trabalhadores pelo E-Social. As vantagens do sistema e todas as informações, você confere com o repórter Ney Pereira. Julho começou com muito trabalho neste escritório de contabilidade no Distrito Federal. Aqui o pessoal passa o dia checando as informações dos clientes, que são 300 empresas que contam com quase 3.500 funcionários. A verificação é para atualizar e enviar os dados do E-Social, plataforma que unifica o recebimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de todo o país. Ali vai constar todas as informações cadastrais das empresas, dos empregados, dos terceiros. Com isso, a gente vai ganhar tempo, porque antigamente a gente entregava várias declarações e hoje vai entregar uma única declaração com todas as informações. Essas declarações geravam 15 itens para o governo. E hoje não. Hoje com única informação vai gerar tudo. O envio das informações pelo E-Social já é obrigatório para as grandes empresas, com faturamento acima de R$ 78 milhões desde janeiro deste ano. Agora, a partir de 16 de julho, a obrigação será estendida para as demais. A quantidade de informações vai aumentando nas próximas fases. Em setembro, terá que ser enviado os dados dos trabalhadores, como contratações, afastamentos e demissões. Em novembro, será a vez de ser incluída a folha de pagamento. E em janeiro de 2019, a guia da Previdência Social e os dados de segurança e saúde do trabalhador. Nesta fase do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a enviarem as informações cadastrais do empregador e a tabela com rendimentos e descontos da folha de pagamento dos trabalhadores. Neste grupo, estão 4 milhões de empresas e microempreendedores individuais que possuem funcionários. Esta Clínica de Medicina do Trabalho de Brasília atende mais de 60 mil trabalhadores de 180 empresas. E para auxiliar os clientes, a diretora se especializou em E-Social e agora ensina o que aprendeu para outras pessoas. Ela lembra que os dados de segurança e saúde do trabalhador estão entre os itens obrigatórios a serem enviados pelo E-Social. A gente entende que a empresa pratica a SST, que é saúde e segurança do trabalho, quando ela é fiscalizada, quando ela é cobrada. E o E-Social agora vai monitorar tudo isso. Os dados podem ser encaminhados pelos sistemas das próprias empresas ou pelo site portal.esocial.gov.br. O cronograma do E-Social segue até o ano que vem. Em janeiro será a vez das empresas estatais e os órgãos públicos. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.